Olá pessoal, eu sou a Stephanie do Quasemineira.com.br E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz em São Paulo Já que quem mora no interior sabe que geralmente as coisas nos capitais são mais baratas Então eu aproveito que o noivo mora aqui em São Paulo e quando eu venho pra cá eu faço uma festa E depois eu choro no final do mês, mas tá tudo bem Vou começar por esse batom aqui Comprei um batom da quem disse Berenice, não tem quem disse Berenice em postos de casos, mas sou a favor de ter Ele é inclusive o batom que eu estou usando Ele é esse vermelho aqui assim O nome dele é vermelho? Nossa, que número original Número 903 Próximas coisas que eu comprei, eu comprei várias focas de sementes em São Paulo Porque eu estava realmente precisando Na verdade eu estou precisando jogar com a guarda-roupa a hora inteira Todo mundo contou de comprar tudo novo Mas não abrimos dinheiros, então vamos comprar nossos produtos Comprei essa blusinha aqui, ó Blusinha listradinha Bem basiquinha Porque combina com vários looks E eu adoro preto, branco e cinza Comprei... Continuando nas roupas Comprei outra aqui Até com etiqueta ainda Porque eu depois enfio na mala do jeito que tá E fica por isso mesmo E eu só vou arrumar lá em postos mesmo, lá em casa Essa calça jeans, normal Vocês não tem ideia da minha dificuldade de comprar calça jeans Porque eu sou muito magra Tipo, eu sou absurdamente magra Então as calça jeans ficam muito, muito grandes em mim Às 36 E são poucas lojas que vendem em 34 Então se você é aqui de São Paulo e sabe uma loja que vende calça jeans Número 34 ou menor Me indiquem Porque eu tenho muita dificuldade de comprar calça jeans E aí eu comprei só essa aqui Calça jeans simples Que estava precisando Mais uma roupa que eu comprei foi Uma sacola ainda Comprei esse casaquinho aqui que é ilimita couro Não é couro de verdade, é um couro Mas ele tem esse forro estampadinho É uma belezinha O casaquinho porque lá em postos faz muito frio E eu comprei pensando em uma viagem que eu vou fazer em maio E aí eu vou estilosa De roupa foi só isso Quero mostrar uma coisa que eu comprei logo que cheguei aqui Que vocês inclusive já sabem Alguns de vocês já sabem Que é Comprei essas duas Maisonjar para sortear no blog E no Instagram Então se você não me segue você está perdendo Eu sorteio essas mesonjar Tem essa que ela é cor de rosa E essa aqui que é azul O A também Ela é bonitinha Duas mesonjar maravilhosas A rosinha está sendo sorteada lá no Instagram É o arroba quase mineira É só procurar a foto oficial Seguir as regrinhas lá E a azul está sendo sorteada no blog É só procurar lá um post chamado Novo tema mais sorteio Na barra lateral E aí vocês participam lá Para vocês concorrerem as duas Maisonjar Essa é no blog e essa é no Instagram O que mais que eu comprei? Comprei Várias bobeiras Comprei um canetão Porque eu vou aprontar um vídeo Que quando esse vídeo de comprinhas for ao ar Esse vídeo já vai estar lá na página no Facebook Então se você não me curte lá Você não vai saber por que eu comprei um canetão Comprei Tinta colorida do meu cabelo Da alta moda Da Alfa Park Eu pintei o cabelo Alguma mecha de roxa Não sei se dá pra ver Não vai dar pra ver Porque a tinta que eu usei anteriormente Era uma bosta E aí Me indicaram essa Que essa aqui falaram que não sai tão fácil Quanto a que eu comprei Que eu usei tipo duas vezes E já era a tinta Não dá Porque tem umas duas tintas de roxo só E aí eu comprei essa aqui pra poder testar Vou pintar quando eu voltar pra casa Quando eu voltar pra Minas Gerais E aí vocês Vão ver Mais roxo Eu espero Mais coisinhas de cabelo E barra beleza Que eu comprei Comprei shampoo Condicionador na verdade Sempre deixo pra comprar shampoo e condicionador E qualquer coisa de cabelo E maquiagem em São Paulo Porque aqui tem uma loja chamada Ekezaki Eu não sei se tem em outros lugares do Brasil Mas não tem na minha cidade E as coisas são muito mais baratas Do que nas perfumarias da minha cidade Comprei esse Fito Ervas Porque ele é sem Sulfato e sem parabenas É o shampoo e o condicionador Que eu uso para low pool Comprei essa espondinha da Belles Se é assim que se fala Pra maquiagem Todo mundo fala dessa espondinha Essa não é a marca original Da espondinha A marca original é muito mais cara Só que como não usei Eu comprei essa aqui Que é a versão brasileira Dessa espondinha aqui Pra poder passar reboco na casa Passei na Cobase A Cobase pra quem não sabe É um dos maiores pet shops Que tem em São Paulo Não sei se tem em outros lugares do Brasil Mas tem na Grande São Paulo Lá é tipo um shopping Pra animais Foi lá inclusive Que eu comprei meus porquinhos da Índia Então sempre que eu preciso Comprar coisas Para porquinhos da Índia Eu deixo pra comprar na Cobase Então eu comprei ração Para porquinhos da Índia Comprei mais ração Para porquinhos da Índia E aí Se vocês não sabem Eu adotei um gato Faz pouco tempo A panquequinha Tem post sobre a panqueca Lá no blog Ele é fofíssimo Estou morrendo de saudade dela Então eu comprei Petiscos pra ela Agora eu tenho Três gatas A panqueca A pandora E a Felice E comprei Esse potinho Para por comida E ele é em formato de gatinho Olha só Meu Deus do céu E aí eu vou pôr a ração dela aqui E aí As gatas mais velhas Vai querer comer aqui E não vai deixar ela comer aqui Mas Ele é em formato de gatinho Meu Jesus Que coisa mais linda E é isso Espero que vocês tenham gostado Me contem nos comentários Qual foi o item que eu comprei Que você mais gostou Se tiver dicas de lojas em São Paulo E vender coisas baratinhas Coisas legais E me indiquem Porque eu venho aqui sempre E eu adoro gastar em São Paulo Se você gostou desse vídeo Não esquece de dar like E compartilha com seus amigos Se precisar falar comigo É o facebook.com Barra Quase Mineira Então é isso Beijos Tchau, tchau Tchau, tchau